Olha, a polícia está investigando Investigando como o corpo encontrado dentro do carro Foi parar na Via Expressa aqui no bairro Saco dos Dimões A nossa equipe esteve no local e traz detalhes pra você Os policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar estão chegando Aqui na Via Expressa Sul Pois receberam um chamado de moradores que estavam caminhando aqui na Via de Acesso Pois um veículo, um HB20, estaria jogado no meio do Matagal Os policiais estão lá embaixo agora, onde teria caído esse carro Dentro do porta-mala foram encontrados vários objetos Televisores, aparelhos eletrônicos Provavelmente produtos de furto ou de roubos aqui na região E o detalhe é que no banco de trás do carro está um corpo de um homem Aparentemente levou um tiro na cabeça, foi assassinado E foi desovado dentro deste veículo Claro que o Instituto Geral de Perícia e o ML vai fazer todo o acompanhamento E também vão periciar para saber se esse veículo com placas de São José Teria registro de roubo e furto Ou se o carro teria as placas boas aí e estaria circulando aqui na região Ocorrência que aconteceu aqui na capital de Santa Catarina Muito bem, então deixa o carro aqui Porque aquela placa ali não é uma placa quente Ontem quando nós recebemos a informação Rapidinho nós fomos no sistema cidadão para saber Se esse carro era roubado ou não Resultado, QDG não tinha registro de furto ou de roubo Mas essa placa é de outro veículo Então tira rápido do ar Tira rápido do ar Era de outro veículo O HB20 era roubado, esse preto aqui, era roubado Entendeu? Então, aí o pessoal trabalhou, né? O pessoal da equipe do Márcio e do Filipinho Lá da homicídio já identificaram Já identificaram o homem morto Tem várias passagens pela polícia Luciano Menegase É de 23 anos de idade natural aqui É de Florianópolis É esse que foi encontrado morto É dentro do carro A polícia não me passou detalhes Sobre o esquema que foi armado para a morte Do Menegase É claro Ali é motivo de investigação e investigação Tem que ser mantida em sigilo Mas Na minha experiência Foi um desacerto Foi um desacerto que houve E ele andava devendo para alguém Só que não levaram nada que tinha dentro do carro Duas TVs Estavam dentro do carro TVs novas De 40 e 50 polegadas Tinha Eu tinha também aquele jogo De videogame Eu sei o que é 3 Eu tinha lá também Então a equipe começou a levantar informações Vamos aguardar Vamos aguardar Espana Espana